Música João capítulo 3 versículo 17 nos diz assim Porque Deus enviou seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Porque Deus enviou seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quantos dizem amém Melhorou 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 Senhoras e senhores Igreja Santa do Senhor Eu quero aproveitar a oportunidade dessa noite Para nos trazer uma mensagem Para os amigos As amigas que nos escutam Que receberam o convite de um jovem Da igreja do equipamento de som Da divulgação Que está aqui conosco nesta noite É interessante que Nós estamos Nós lemos um versículo bíblico Em que ele está Registrado Um versículo Um versículo que está registrado Em um acontecimento Que João nesse capítulo 3 Ele registra Que tem como início Que foi um diálogo que aconteceu De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Com um homem chamado Nicodemos Nos diz a Bíblia que Este homem Nicodemos Era príncipe dos judeus O próprio Senhor Salvador Jesus Cristo vai chamá-lo de mestre Dizer que ele era mestre em Israel Era um homem respeitado Era um homem educado Era um homem que tinha o respeito Da sociedade Do respeito dos religiosos da época Pois Nicodemos era Príncipe entre os judeus E nos diz a Bíblia Que Nicodemos resolve Um certo dia, a noite E ter um encontro com Jesus Nicodemos queria conversar com Cristo E ele procurou o horário da noite Há quem diga que Nicodemos Procurou a noite porque Estava com medo Dos fariseus Da perseguição deles Mas eu preciso olhar Prefiro olhar por outra linha Eu vejo que Nicodemos Achou um horário melhor Para se conversar no particular Para se conversar com mais calma Haja vista Querer conversar com Jesus Durante o dia daquela época Seria quase coisa impossível Porque nós sabemos que Por onde Jesus passava Grande era a multidão Que eu acompanhava Até mesmo quando Jesus chegava em casa Querendo descansar um pouco Durante o dia Logo a multidão se ajuntava A multidão invadia a casa Há exemplo aquele dia Que Jesus estava em casa A multidão tomou de conta E quatro homens vieram Trazer o paralítico Para se encontrar com Jesus Para a surpresa deles A casa estava super lotada E tiveram eles Que subiram o telhado Destelhar a casa E colocar o paralítico Na presença de Cristo Quando Jesus Além de perdoar os seus pecados Curou aquele homem Mas Nicodemos Ele olhou E sendo um homem sábio e inteligente Nicodemos imaginou Se eu quiser uma conversa No particular Na calma Na tranquilidade com Cristo O melhor horário É a noite E assim Nicodemos foi A noite Conversar com Cristo E quando Nicodemos Chega na presença do Senhor Nicodemos Começa a dizer Ele diz Bem mestre Sabemos que tu és vindo de Deus Porque ninguém faz os sinais Que tu fazes Se Deus não for com ele Nicodemos Por ser fariseu Mas já estava prestando atenção Ou tinha ouvido Ou ouvido Falar acerca das maravilhas Que Jesus havia feito E estava fazendo É tanto que Nicodemos Chega dizendo Ninguém faz os sinais Que tu fazes Se Deus não for com ele Nicodemos tinha conhecimento De que Jesus Quando passando Entrando em Jericó Como foi pregado aqui Nesta tarde Para os crentes Jesus encontra Na beira do caminho Um cego Que quando ouve Que era Jesus Que ia passar Grita, pede Jesus filho de Davi Tenha misericórdia de mim Por duas vezes Jesus para Manda chamar o cego E Jesus cura aquele homem Nicodemos tinha conhecimento Deste fato Nicodemos também tinha conhecimento De que Jesus Um dia também Vinha passando E ali ele encontra agora Um cego de nascença Em que seus discípulos Olham e perguntam Mestre Quem foi que pecou? Ele ou seus pais Para que ele nascesse cego? E Jesus responde Nem ele nem seus pais E isso aconteceu Para que se manifeste nele As obras de Deus Então senhoras e senhores Nicodemos era um homem Que tinha conhecimento Dos feitos de Cristo Na terra Naqueles dias Em que ele estava aqui Nos dias em que Nicodemos Era príncipe dos judeus E nos diz a Bíblia Sagrada Que depois que Nicodemos Faz essa revelação O senhor agora Começa a revelar A Nicodemos Algumas coisas Importantes A primeira dela Jesus começa a revelar Para Nicodemos Qual era o segredo Para se ver O reino de Deus E para entrar No reino dos céus Jesus olha Para Nicodemos E Nicodemos Necessário Vos é Nascer de novo Nicodemos Fica impressionado Você entendeu O que Jesus estava dizendo E pergunta Como pode um homem Nascer de novo Eu sendo velho Porventura Eu teria que voltar Ao ventre da minha mãe Para nascer de novo E Jesus disse Olha Nicodemos Necessário é você Nascer da água E do espírito Porque quem Não nascer de novo Não vê E nem entra No reino Dos céus Depois que Jesus Conversa Sobre com Nicodemos A respeito Desse mistério Desse segredo Para chegar ao céu Jesus também Começa a traçar De um assunto Com Nicodemos Acerca irmãos Da grandeza Do amor de Deus Para com a humanidade É quando o Senhor Jesus Olha para Nicodemos E diz Olha Nicodemos Da mesma forma Que Moisés Levantou a serpente No deserto Assim importa Que o filho do homem Ele seja levantado Porque Deus Amou o mundo De uma tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Quando Jesus Fala Que era necessário Que ele fosse levantado Como Moisés Levantou a serpente No deserto Deixa eu lhe explicar Para que você Não fique também Tão confundido Como estava Nicodemos A Bíblia nos fala Que eram os dias De Moisés Quando Deus Tinha o povo Da escravidão Do Egito Em meio A caminhada Pelo deserto Houve um dia Em que o povo Se levanta O povo Se revolta O povo Começa a murmurar E diz A Bíblia Sagrada Que Deus Envia Serpentes Venenosas Para picar Todos aqueles Murmuradores E os que fossem Picados Eram mortos Quando isso Começou a acontecer Nos diz a Bíblia Que o povo De Israel Se volta Para Moisés E pede Que Moisés Ore Roque a Deus Peça a Deus Misericórdia E que Deus Livre eles Daquela serpente Deus Olha para Moisés E diz a ele Moisés Pega Faz uma imagem De uma serpente De ouro Coloque ela Numa haste E levante No meio Do arraial Do povo de Israel Para que todo Aquele que for Picado pela serpente Quando olhar Para que você Levantou Ele seja curado E não seja morto O que Jesus Estava dizendo É que daquele Mesmo jeito Que as pessoas Picadas pela serpente Olhassem Para a serpente De metal Seriam livres Jesus estava dizendo Todos aqueles Que forem Acometidos Do pecado Que olharem Para o filho do homem Quando estiver Erguido E crer nele Não morrerá Mas receberá A vida eterna E Jesus Continua conversando Com Nicodemos Jesus afirma Para Nicodemos Que ninguém Aqui na terra Subiu ao céu Se não aquele Que havia descido Do céu O filho do homem Que está nos céus Mas é nesse versículo No ano 17 Que Jesus revela Para Nicodemos O maior propósito Da sua vinda A esta terra O maior objetivo Da sua vinda Para esta terra É quando Jesus Diz Olha Nicodemos Porque Deus Enviou O seu filho Ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele O que eu quero Pregar nesta noite É Senhoras e senhores Que me escutam Jesus Não veio a esta terra Para lhe continuar Jesus Ele veio Para lhe salvar Quanto já foram Alcançados Para a salvação De Cristo Levante a sua mão Adore a ele Nesta noite Porque Jesus Já te alcançou Mas se nós olharmos Na Bíblia Sagrada Nós vamos ver Que o propósito De Jesus De vir salvar o mundo Ele foi realizado Ele foi cumprido Foi justamente Quando nos diz A Bíblia Sagrada Lá em Lucas No capítulo 19 A Bíblia nos diz Que Jesus vai chegando Em uma cidade Chamada Jericó E ali havia um homem Que era rico Era cobrador de impostos O nome desse homem Era Zaqueu Nós diz A Bíblia Sagrada Que este homem Sabendo que Jesus Havia de passar por ali Ele quis ver Quem era Jesus A Bíblia nos diz Por ele ser De pequena estatura Por ele ser Um homem baixo E sabendo que Por onde Jesus passava Grande era a multidão E Jesus sempre Estava no meio Ficava difícil De Zaqueu Por ser um homem baixo De ver Jesus Diante da multidão Mas o interessante É que Zaqueu tem a ideia De subir em uma árvore Aonde Jesus Ia passar Justamente Naquele lugar Assim Zaqueu Sobe Espera o momento Da passagem De Jesus Cristo Nos diz a Bíblia Que quando Jesus Ibaçando com a multidão Jesus para Justamente Embaixo da árvore Onde Zaqueu Estava Aí Jesus Olha para cima E diz Zaqueu Desce depressa Porque hoje Me convém Pousar na tua casa A Bíblia Sagrada Nos diz Que Zaqueu Desce E recebe Jesus Com muita emoção Zaqueu se emociona Quando chega Na presença De Jesus Cristo Queridos Eu acho interessante Quando tem algumas pessoas Que dizem Que crente Não pode se emocionar Quando está adorando a Deus Que conversa é essa irmão? Crente tem que se emocionar Sim Tem que chorar Tem que pular Tem que glorificar Tem que exaltar Porque na frente dele Irmão A alegria Até a tristeza Era pura de alegria Eu quero dizer uma coisa Para você Nesta noite Crente tem direito De se emocionar Sim Sabe por quê? E tem pessoas Que dizem Isso é um bando De fanáticos Fica chorando Com esse negócio De que estão sentindo A presença de Jesus Fanáticos não senhor Sabe por quê? Nós estamos ouvindo aqui Algumas pessoas Gritando gol Por 22 homens Que correm Apergambola Estão uniformizados O estado está Com mais de 60 mil pessoas Gritando lá E alguém não chama De fanáticos Chama de torcedores A gente vê Na época do carnaval As pessoas Se vestem Homem Se vestem de mulher Mulher se veste de homem Se pinta Se suja Sai pelas ruas Aí gritando Aí alguém Ninguém chama de fanáticos Chama de carnavalesco Aí porque é Que nós estamos Na presença De Jesus Cristo Não podemos Nos emocionar Aí alguém diz Que são Mano de fanáticos Não senhor Aqui não tem fanáticos Aqui tem Adorador Zaqueu recebe Jesus Com muita emoção E leva Jesus Pra sua casa Quando chega Na sua casa Que Jesus Entra na casa De Zaqueu Um grupo De pessoas Começa A condená-lo Um grupo De pessoas Começa A julgá-lo Porque senhoras E senhores Zaqueu Era judeu Mas trabalhava Cobrando imposto Para os romanos E isso Para o seu povo Era como ele Se fosse um traidor Era como se fosse Alguém que não era digno De fazer parte Do seu povo Estar cobrando imposto Para os nossos opressores Mas era o seu trabalho Zaqueu com certeza Tinha feito o concurso Tinha passado Não tinha nada Que abrir mão Irmão Estava fazendo o seu trabalho Mas o interessante É que Quando Jesus Entra na casa De Zaqueu Um grupo De pessoas Se levanta E começa a dizer Como é Que ele entra Na casa De um pecador Como é Que ele entra Na casa Desse traidor Como é Que ele entra Na casa Desse homem Que nós não queremos Que seja Da nossa linhagem Como é Que ele entra Na casa Desse Que por nós Já teríamos Condenado É porque eles Não entendiam Que Jesus Não veio Para condenar Jesus veio Para salvar Diz a Bíblia Sagrada Que enquanto Jesus Estava Diz Zaqueu Zaqueu Toma a palavra E diz Senhor Eu quero trazer Uma palavra Jesus Jesus Fala Zaqueu Eu quero ouvir Zaqueu Disse Senhor Se eu defraudei Igual com alguém De cobrando os impostos Eu vou devolver Quatro vezes mais E a metade O restante Da minha riqueza Eu vou dividir Com os pobres Aí Jesus Ouvindo essa palavra Olha para aqueles Que estavam condenando E diz Hoje 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 Veio salvação A esta casa Porque o filho do homem Veio buscar e salvar Os que se haviam perdido O filho do homem Não veio condenar Mas veio salvar o mundo Aleluia Jesus não veio condenar Jesus ele veio para salvar Aleluia É interessante Que nós olhando irmãos Jesus ele tinha Prazer A alegria De realizar Esse propósito Jesus está no templo Está ensinando A multidão Está em volta Ao fim do aprendendo Quando de repente Irmão Cássio Chega um grupo De homens Trazendo uma mulher Que tinha sido Pega em pleno Ato de adultério Jogaram Nos pés de Jesus A mulher cai Fica na presença De Cristo E os homens Começam a dizer Senhor Esta mulher Foi perda Em pleno ato Adulterando E a lei Nos manda Que ela deve ser Condenada A pedrejar Até A morte E tu O que dizes? O silêncio Paira Naquele ambiente Como está agora Aqui A vida diz Que Jesus Está escrevendo No chão Os homens Olhem Senhor Nós que fizemos Uma pergunta Esta mulher Foi perda Em pleno ato De adultério A lei Manda Condenada E matá-la E tu O que dizes? Jesus Se levanta Olha para cada um Deles E diz Aquele Dentre vocês Que não tem pecado Pode condená-la Atire A primeira pedra E volta A escrever novamente No chão Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O silêncio paira Quando Jesus Se levanta Olha ao seu redor E não vê ninguém Senhoras e senhores Me escute aqui Nesta noite Nós temos Um costume De julgar E de condenar Aquela sociedade Estava tomada Desse Poder Dessa autoridade De querer condenar Mas eu louvo a Deus Porque eles levaram Aquela mulher Na presença Do que tem sim Autoridade para condenar E também para salvar Coração do homem Jesus que conhece O íntimo do homem O que ele faz Às escondidas Aqueles que estavam Querendo condenar Aquela mulher Eram homens Que tinham pecado Eram homens Que transgrediam A lei Eram homens Que faziam coisas Às escondidas Que ninguém sabia Mas os olhos De Deus Estão todos Os homens Da terra E ele vem Contempla tudo Foi por isso Que o Senhor disse Quem dentre vocês Não tiver pecado Atire a primeira pedra Jesus não falou Aos ouvidos Daqueles homens Jesus falou A consciência deles E eu imagino Irmãos O que estava com a pedra Começou a imaginar Rapaz Eu essa semana Eu Eu enganei Meu irmão Jogou a pedra O outro deve ter dito Rapaz Mas esta semana Eu não cometi O ato Mas eu ainda Desejei Outra mulher Solta a pedra Vai embora E de um por um A consciência Vai lhes acusando E ele vai saindo De um por um Jesus olha Não vê mais ninguém Aí se vira Agora para a mulher Mulher A Bíblia não diz Mas me perdoe Eu imagino agora Quando Jesus Se vira para a mulher As pernas dela Começando a tremer Jesus disse Mulher Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou A mulher disse Senhor Daquela multidão Ninguém Agora É só eu Senhor O Senhor e eu Eles não puderam Me condenar Mas eu estou Diante daquele Que pode Porque Deus Enviou seu filho Ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que O mundo fosse salvo Por ele Jesus olha Para aquela mulher E diz Mulher Nem eu te condeno Também Aleluia Porque eu não Vim condenar Eu vim salvar Vá em paz E não pegue-lhes Mais Ele veio salvar O pastor de Matéria Jesus ele não veio Condenar Ele veio salvar Mas vamos mais adiante A Bíblia nos diz Que depois que Jesus Opera milagres Que depois que Jesus Salva muitas vidas Agora está Jesus sendo julgado Agora está Sendo Jesus Condenado O que veio Para salvar Está sendo agora Condenado E nos diz A Bíblia Que Jesus É lavado A um monte Chamado Caveira E lá Jesus É crucificado Está Jesus Agora na cruz A Bíblia nos diz Que os homens Zompam Os homens Escarnecem De Cristo Senhoras e senhores Mas lá está Jesus Na cruz Escavado Do seu lado Direito Diz a Bíblia Que estava Também um Malfeitor Do seu lado Esquerdo Também havia Outro Malfeitor Ambos três Condenados A morte Um dos malfeitores Olha para Jesus E diz Se tu és o Cristo Se tu és o Filho De Deus Mesmo Desce dessa cruz Salva-te a ti A nós também Jesus fica Em silêncio Existem coisas Irmãos Que Deus prefere O silêncio Os crentes Olha aqui para mim Por favor Olha Às vezes tem coisas Que você fala Que Jesus prefere Ficar em silêncio Entenda Que foi melhor O silêncio Do que ele dizer Alguma coisa A você Mas o outro Malfeitor Ele olha Para o que zomba De Cristo E diz Você não teme a Deus Estando nesta Situação Nós estamos Aqui Porque nós Merecemos Mas este Homem Não Eu imagino Já vim mais para cá Para os da libeira Eu imagino Aquele homem Crucificado Agora olhando Virando a sua cabeça Dizendo Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Filho do homem Não veio condenar Vem salvar Era um malfeitor Se você for olhar No dicionário Significados De malfeitor Você não vai falar Nada de bom Peço eu Beijo pela fé Jesus inclinando A sua cabeça Para o lado Deste malfeitor E dizendo Hoje Estarás comigo No paraíso Porque o filho do homem Não veio condenar Ele veio salvar O mais vil Perdido O pecador Louvado seja o nome Daquele que vive E reina Para todo Sempre Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhoras e senhores Não importa A sua condição Não importa O que você fez Até antes Deste culto Jesus Ele veio Para te salvar Nesta noite Aleluia Glória a Deus Já que é odiado Por talvez roubar Jesus veio Salvá-lo E não Condená-lo A mulher Transgrediu A lei Merecia morrer Mas Jesus Não veio Para condená-lo Ele veio Para salvar E a salvou O malfeitor Merecia sim Ser condenado Mas Jesus Não veio Para condená-lo Jesus O salvou Ei Quem sabe A sociedade Vive lhe condenando Quem sabe Alguém até Já disse Para você Para esse Só morte Dá jeito Isso é condenação Mas a palavra De Cristo Para você Nesta noite Não Eu não vim Para te condenar Eu vim aqui Para te salvar Aleluia Já foi cantado Aqui nesta noite Eu estava prestando Atenção E hinos E mais hinos Falando acerca Do céu E a salvação De Cristo É justamente Isso Levar o homem Para morar No céu Aleluia Essa é a salvação De Cristo Porque tem pessoas Que dizem assim É realmente Os crentes Estão salvos De levar uma facada De levar um tiro Porque não andam no bar Porque não andam nesse lugar Que pode ter confusão Começa irmão Crente morre de tiro Crente morre de facada Crente morre de acidente de carro Essa não é a salvação de Cristo Isso é a livramento Que Cristo dá a gente Que dá a quem não é crente Porque ele é misericordioso A graça dele É sobre todos os homens A salvação que Cristo veio Foi de livrar o homem Do inferno E levar ele Para ir morar no céu Essa salvação Que Cristo veio Realizar na terra Glória a Deus Aleluia Mas o Senhor Ele diz Que ele não veio Para condenar Ele veio Para salvar Quem crê nele Não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Por quanto não crê No unigênito Filho De Deus Aleluia Jesus não veio Condenar Ele veio salvar Aqueles que nele Crêem Mas se não crê Jesus disse Já está Condenado Aí você vai dizer Pastor Então o negócio Está vindo a contradição Não senhor Jesus veio salvar Se você crê Será salvo Se você não crê Você está se auto Condenando Dizendo Eu não quero a salvação E quem não quer salvação Só lhe resta Condenação As vezes as pessoas Ignoram Quando os crentes Estão no meio da rua Como nós estamos Hoje E a gente Costuma dizer Que nós somos salvos E que nós vamos morar No céu Aí alguém diz Até como é que Depois que fez O que tinha que fazer Provou de todas Bebeu de todas Pintou o escamal Aí agora Entrou na lei De crente E disse que é salvo E vai morar no céu Mas é salvo sim senhor É salvo sim senhor Não fique com raiva não Porque Jesus Não veio nos condenar Jesus veio nos salvar E aqueles Que ele salvou Podem dizer Que são salvos Ou não Tem salvo aqui Nesta noite Tem salvo aqui Nesta noite Um dia eu estava Diante De duas pessoas E nós estávamos Debatendo alguns assuntos Quando de repente Uma olhou para mim E disse Olha Eu vou dizer uma coisa Aqui a você Que é crente Não fique com raiva de mim não Mas é o que eu acho Eu disse Pode dizer Ele disse Olha eu gosto muito Dos crentes Quando eles cantam Eu gosto De algumas pregações Dos crentes Até fala Deixa a gente Arrepiado Mas eu não aceito E não concordo É quando os crentes Abrem a boca E dizem que são salvos E vão morar no céu Eu disse Eu posso lhe fazer Três perguntas Ela disse Faça Eu disse O que foi que Jesus Veio fazer aqui Nesta terra Ela olhou para mim E disse Jesus Ele veio Morrer para salvar A humanidade Eu disse Parabéns A segunda pergunta Jesus salvou Alguém Ela pensou E disse Salvou Eu disse Parabéns pela resposta A terceira e última pergunta Esses que ele salvou Ele pode dizer Que são salvos Ela olhou para mim E disse É Se ele salvou Eles podem dizer Que são salvos Tem alguém aqui Que pode dizer Que é salvo Nesta noite Deixa eu ver Deixa eu ver Ele não veio condenar Ele deu salvar Não fique com raiva Você também pode ser Um desses Que pode andar Nas ruas De Frutuoso Gomes E dizendo Eu aceitei o salvador Agora eu sou salvo A ideia já fica de pé Em nome de Jesus Porque Deus enviou Seu Filho ao mundo Não para que Condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Hoje é noite De salvação Para você Que chegou aqui No nosso meio Se você crer Em Cristo Como o seu Único e suficiente Salvador Você sairá daqui Nesta noite Salvo Quem é o inferno Ou não Você sairá daqui Salvo Porque ele veio Para salvar E ele é salvador Não importa Volto a dizer O que você fez Não importa Quem você seja Aleluia O que importa É que Cristo Te ama E quer salvar A tua alma Pastor O senhor não me conhece O senhor está dizendo isso Porque o senhor Não sabe quem eu sou Verdade Eu não sei Quem você é Mas o que veio Para salvar Ele Ele conhece E sabe quem você é E te diz Nesta noite Eu não vim Condenar Eu vim salvar Olha Se eu fosse contar Um pouquinho Da minha história Para você Aí você iria dizer Tá pastor Eu pensava Que eu era A última pedra Do saco Eu pensei Que eu era eu Mas encontrei A última pedra Do saco Mas foi num dia 2 de julho Do ano De 1997 Que eu ouvi A voz deste Que não veio Para condenar Mas para salvar Porque a última Palavra Que eu tinha Ouvido Que alguém Falou Para minha esposa Foi o seguinte Deixa este negro Não presta Não tem jeito Ou seja Isso aí Está condenado Dia 2 de julho De 1997 Eu e minha esposa Sentado Na sala de casa Vamos nos separar O casamento Não dá mais Eu estou condenado Não presta Não sete Não tem jeito Uma voz falou No meu coração Dizendo assim Vinde a mim Vós que estás Cansados E oprimidos E eu te aliviarei Pachos sozinhos Eu olhei para minha esposa E disse Eu hoje vou assistir Um culto Na igreja dos crentes E eu só volto Para casa hoje Em treta Aleluia Fui para a igreja E Jesus falou comigo Eu não vim condenar Eu vim salvar Aleluia Na hora que perguntaram Tem alguém que quer aceitar Jesus Eu disse Eu quero ser salvo Aleluia Completei 25 anos De casado Não tem mais conversa De separação Bones e prata Porque aquele que estava Condenado ao fracasso No casamento Na sua vida Jesus veio salvá-lo Restaurou E me trouxe hoje aqui Nesta noite Para dizer Que ele também Quer salvar a sua vida Onde está a primeira pessoa Que quer entregar para Jesus A sua vida Onde está a primeira pessoa Que quer receber a salvação Que só se encontra Em Cristo Jesus Venha Nós queremos orar por você Olha em mão Do seu lado Se não tem uma pessoa Que ainda não teve Um encontro com Cristo Independente Do que ela seja Ou do que ela fez Ou deixou de fazer Olhe para ela Agora com o olhar De Cristo Daquele que não veio Para condenar Mas aquele que veio Para salvá-lo E ajude ela A chegar aqui à frente Em nome de Jesus Olha onde está a primeira pessoa Venha Venha Aquele que crê E será salvo Creia nesta noite Que há salvação Para você Creia nesta noite Que o que você fez Jesus é poderoso Para perdoar E salvar você Creia nesta noite Que Jesus tem o céu Preparado para você Aonde está a primeira pessoa Para Jesus Olha aí do teu lado Irmãos Olha aí do teu lado Lá atrás Vê se não tem Alguns aquel Aí se escondendo De baixo Alguém que cante Uma música Por favor Enquanto os irmãos Estão convidando ali Enquanto os irmãos Estão indo lá Para trazer pessoas Ao encontro Daquele que veio Para salvar Se tiver Deus Estão com a sua mão Assim nós queremos É você Uma moça Um rapaz Um homem Uma mulher Uma família Venha Ele não veio Para condenar Ele veio Para salvar Jesus Ele é o salvador Não há outro Fora de Cristo Só Ele pode Que salvá-los Onde um dia Eu venho Escuta esse novo Enquanto você vem Meus pecados Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que eu sou Vem coragem Nesta noite E venha receber A salvação Em Cristo Jesus Venha Não se preocupe Com quem vai querer Ele cuida Nada importa O que importa É que Jesus Ele quer se salvar Nesta noite Olha onde está A primeira pessoa Para Jesus E vai ver com ele Dá um sinal Para nós Se você vira Alguém Está vindo Irmã Vai, irmão Está vindo A primeira pessoa Para Jesus Nesta noite Todos podem dar glória A Jesus Nesta noite Ele não quer Conhecer Ele veio salvar Aleluia Ao lhe estar A segunda pessoa Para Jesus Eu creio É a noite De salvação Deste sábio Congresso Aleluia Aleluia Se tiver mais alguém Vão Ajuda Lega Aqui Traga Traga Nesta noite Eu creio A fé Deus olhos Senta ela aí Vão Senta ela aí Na cadeira Glória Aleluia 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 Ele não desiste De você E se importa Com você Ele corrigiu Seu filha Ele não desiste Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele corrigiu Seu caminhar Nunca vi o amor Não grande assim Mesmo que já disseram Que não tem jeito Pra você É você Que Jesus Quer salvar Nesta noite Não importa O que você Vê Não, 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 não Ele não vem Não quer te condenar Jesus conhece O Senhor Ele quer te salvar Nesta noite Também Quando às vezes Você entra em mim Tentando aceitar Mas a tristeza Eu creio que a segunda pessoa Está indo ver Se quiser Ele está bem perto Se você Está pra onde você Se na escuridão Da noite Ele é Para o teu passado E não desiste De voar Vem a Jesus Que é que está Fornece Eu creio que a gente 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 Vem a gente Vem se importa Com você Vem a gente Vem o seu caminhar Com o caminho Amor tão grande assim Ele não desiste De você Vem se importa Com você Eu creio que o seu caminhar Com o caminho Amor tão grande assim Ele não desiste Vem baixinho Vem baixinho agora Vem baixinho Mais baixinho um pouquinho Isso Pianinho No nosso meio Tem alguma pessoa Que está afastada Dos caminhos do Senhor Deu sinal com a sua mão assim Alguém que já foi crente E se afastou da igreja Tem alguém Eu não consigo rever Irmão se tem alguém Aí perto de você E só me dê o sinal Que tem Cadê, cadê Chega, cadê Dá só um sinal Com a mão assim Só pra me ver Tem uma aqui Tem uma aqui Aí atrás Tem mais alguém Irmão Se tem mais alguém Me ajuda aí Por favor Eu já estou passando Um microfone Para o dia Da igreja Dá um sinal aí Irmão Se tiver alguém Perto de você Que já foi crente Está afastado Que tropeçou Fracassou Porque nós somos Fracos mesmo A jornada é difícil E é o momento Que nós tropeçamos Nós caímos E não encontramos Força Para nos levantar Aí é nesse momento Olha aqui pra mim Você que está afastado Que muitos Chegam com pedras Que muitos Chegam para Condená-la Para condená-lo Ei Mas nesta noite O Espírito Santo Te trouxe aqui Pra te dizer Jesus ainda te ama Jesus não Desistiu de você Ainda há salvação Pra você sim Volta pra ele Nesta noite Volta pra Jesus Volta pra Jesus Nesta noite Volta Volta Jesus te ama Jesus te chama Está vindo mais alguém? Voltar um sinal Com a mão aí Se estiver Nós vamos orar por esta vida Nós vamos orar por esta jovem Glória a Deus Segura um pouquinho Olha irmãos Nós estamos vivendo dias Em que A juventude Tem sido Grandemente Afligida Pelo inimigo Não são poucos os jovens Tentando tirar sua própria vida E não são poucos os jovens Que já tiraram suas próprias vidas Pastor Marcones Falou aqui a tarde Que leu uma matéria Eu também tinha lido Que até 2050 Diz esse levantamento Que mais de 30 milhões de jovens Se afastarão da igreja Mas eu prefiro crer Que Jesus Ele veio para salvar E que ele há de sustentar esses jovens Que tem um detalhe a mais Ele vai continuar acrescentando jovens Mais uma aqui Que recebe salvação E Cristo Jesus Aleluia Olhe pela mocidade Olhe pelos jovens Você pode ficar de pé Minha querida Olha Deixa eu dizer uma coisa aqui A você bem rápido Para a gente olha Talvez quando você sair daqui Ainda hoje Se não hoje Amanhã com certeza Alguém vai se aproximar de você Usado por Satanás Que não quer que você seja salvo E vai dizer Você é doido Entrar para esse negócio de crente Deixar nossas festas Deixar aquilo que a gente vivia fazendo Para entrar nesse negócio de crente Só que essas pessoas não sabem As dores lá no seu coração Os momentos de angústia De tristeza Quem sabe até Os pensamentos de novo Eles não sabem Mas o que te conhece Te trouxe aqui nesta noite Está te dando a salvação Fique firme na presença de Cristo E você vai ver Como é bom Ser salvo Por Jesus Então alguém olhou para mim e disse Hoje vem cá Me diz uma coisa É verdade que tu agora é crente? Eu disse Sou lavado no sangue de Deus Ela olhou para mim Pastor José disse Homem Saia dessa vida miserável Eu disse Olha Se é vida miserável Eu não sei Mas uma coisa eu sei Eu era um homem triste Agora sou um homem alegre Eu era um homem arrasado Agora estou restituído Eu estava caminhando para o inferno Agora eu estou indo morar no céu E mandei um abraço nela E antes da gente orar por ela Aleluia Jesus Glória a Deus Hoje tem festa no céu Tem festa aqui na terra também Por essa alma Que foi salva Nesta noite Glória a Deus Essa jovem vai precisar ser abraçada por vocês Escutem Nós vamos orar por ela agora E eu quero que toda a mocidade Venha para aqui e para perto dela Para ela começar a sentir O amor de Cristo e da igreja por ela A partir de agora Você que está aí atrás Estreve as mãos para cá Todos nós Agora ninguém conversa Ninguém olha de lado Ninguém Não, não, não Agora nós vamos orar por esta jovem Bendito Deus e Pai Senhor dos céus e da terra Em nome de Jesus Cristo Teu filho amado Nós queremos te louvar E te adorar Na beleza da tua santidade Quero te agradecer Pela rica oportunidade Que me foi concedida Meu Senhor De ministrar tua palavra Nesta noite De anunciar Meu Senhor Que tu não viesse nos condenar Mas tu viesse salvar E este bom grande propósito Na tua vida A esta terra Pai E a tua palavra Que não volta vazia Alcançou o coração Desta jovem Meu Senhor Que veio à frente Confessando Aceitar a tua salvação Sobre a vida dela Pois eu quero te pedir agora Perdoe todos os seus pecados Escreva o nome dela No livro da vida Meu Senhor Pai, eu te peço Liberte ela de tudo aquilo Meu Senhor Que não vai ser do teu agrado Pai, eu te peço Agora disfarça Tonta a obra Do inferno Contra a vida Desta jovem Pai, no nome de Jesus Que esta jovem Venha ser cheia Do teu Espírito Santo Que esta jovem Venha ser uma jovem Criadora de outras jovens Para o teu rei Pai Em nome de Jesus Cristo Recebe ela como tua filha Eu te peço Meu Senhor Desvia do caminho dela Aqueles que enviados Por um inimigo Venham tentar tirá-las Da salvação Ó Deus Toma ela nas tuas mãos Como tua filha E que a partir de hoje Meu Senhor Os pensamentos contrários Caiam por terra E ela comece a sentir A alegria Da tua salvação Que ela comece a sentir A alegria Que ela nunca encontrou Em lugar nenhum Nesta cidade Ela comece a sentir A partir de agora A alegria A presença Do teu Espírito Santo Já viu mais um jovem Ali vem meu filho Pode vir A igreja continua orando A igreja orando E as correntes Ele não quer parar Querido Deus Chega mais um jovem Aqui nesta noite Portou a ele também Escreve o nome dele Também na liga O livro da vida Meu Deus Ó Senhor É noite de festa Aqui em frutuoso Mais jovem Sendo salvos Pelo teu filho Amado Jesus Cristo Deus Que esse rapaz Quer ser doce Eles iam sentir Nesta noite Meu Senhor Como é bom ser crente Como é bom ser salvo Como é bom ter certeza Que o dia vai morar no céu Senhor Eu entrego ele Nas tuas mãos Aos teus cuidados Em nome de Jesus Meu Deus Porque teu filho Não veio para condenar O teu filho Veio para salvar E aqui estão Senhor Os resultados Da vida Do teu filho Este moço E esta moça Recebendo a salvação Canta 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 Que está gostoso Começa a sentir Que eu estou sentindo Aqui nessa boca E nessa casa A graça Salvador Está sendo A graça É o nosso Mas você pode Sentir a graça É o seu Ai Deus Sinta a graça Que eu estou sentindo Que eu estou sentindo Que eu estou sentindo Na minha vida A minha vida Ave Que eu estou sentindo Fui Eu estou sentindo Canta Que amanheceu Pela vez que Parecia ser a feira das mães Que era da morte que ela morreu Que estava cansado Que não se esqueça de ficar Deixar com a sua caresta Deixar com a sua vida Deixar com a sua vida Deixar com a sua vida Aleluia Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja Diferente o meu Aleluia Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja Diferente o meu Eu vou te parar Que é o teu lugar Quem mandou a cara verde Quem mandou você parar Eu te para o mar Vou alocar na tua vitória, eu vou te amar Eu vou te amar Cante para o Pará Quando o lugar da vitória eu vou te amar Querido, eu vou te amar Eu vou te amar Você tá sentindo, você tá sentindo, você tá sentindo Você tá sentindo Eu vi um dia alguém dizer que a igreja já não sentia mais a presença de Cristo em dia pública Em um dia do diabo era isso, é verdade Olha a glória do Deus, não já está dizendo que a igreja Ninguém, irmão, apaga a glória de você, minha criança Ele pode estar destruindo, em um tanto parede se arrumar A glória do Deus está sobre a igreja A glória do Deus está sobre a igreja A glória do Deus está sobre a igreja